Você já recebeu uma convocação para a reunião de pais? Que a reunião vai ser amanhã? Impossível de ir, né? É isso que a gente vai falar hoje a respeito das informações que chegam na casa dos pais. Eu sou Silvana Barbosa, aproveita e se inscreve no canal. Assim você vai receber os nossos vídeos, vai poder participar e fazer os seus comentários. Então vamos lá para o nosso assunto. Hoje nós vamos falar aqui no canal do Alóxia sobre a gestão de informação. Informação é extremamente importante dentro de uma escola. Mas às vezes ela não é vista ou não se dá a importância que ela tem. Imaginando que a gente tem uma escola onde são vários alunos, vários professores, vários gestores, vários pais, várias mães, vários avós, uma comunidade inteira. Se a informação não chega de forma correta, se não diminuirmos a maior quantidade de ruídos possíveis, fica muito complicado trabalhar. Às vezes, como eu dei o exemplo, marca-se uma reunião de pais, mas o bilhete ele é entregue um dia antes da reunião. Essa reunião está fadada, não dá certo. Porque as pessoas não conseguem se organizar de um dia para o outro. Elas precisam de um tempo, ainda mais que a maioria das pessoas trabalham. Para que elas saiam do serviço ou para que elas se organizem para deixar a criança mais nova na casa de alguém, ela precisa de tempo. E esse tempo a escola não deu quando ela manda um recado na última hora. Às vezes, o recado não foi entregue na última aula. Geralmente, esses recados são mandados através de bilhetes ou pelo WhatsApp hoje, que é mais rápido. Se for através de bilhete, às vezes o aluno simplesmente não entrega o bilhete. Aí passa a reunião, o pai nem ficou sabendo. Isso é falha de comunicação. As informações precisam chegar. Então, a gestão de informação está ligada à gestão da comunicação. Elas precisam estar muito atentas. A escola precisa estar muito atenta. Por quê? Hoje em dia, existe fake news. Só hoje? Não. Sempre existiu. E para uma situação que não é verdadeira, começar a circular no bairro. Uma fofoca circular no bairro da escola, de algum problema com o professor, que às vezes não é real, ou é um problema e vira outro. Tudo isso atrapalha. Não só o rendimento daquela sala, mas atrapalha principalmente como que a escola é vista, atrapalha a autoestima da escola, a visão que as pessoas têm na escola, o respeito pela escola. Então, essa situação é fundamental para que as coisas sejam claras. Uma forma da informação ser correta hoje em dia é estar usando os blogs, os sites, os grupos de WhatsApp. Lembrando que o grupo de WhatsApp é só para recado rápido. Por quê? Nós vimos agora na pandemia como é difícil para o professor ter acesso a toda a sala, conversar com toda a sala. Demanda de muito tempo. E esse tempo, nós não temos. Então, tem que ser uma coisa prática. Para ser um WhatsApp só de mandar recados, é interessante? É. Mas o pai precisa também fazer essa troca, ter um feedback. Temos outro problema das pessoas trocarem o telefone constantemente. Então, isso precisa ser sempre atualizado para que não se perca este pai. Que ele tenha acesso a esses recados. Uma forma, talvez, que seja interessante é como fazem os alunos mais novos. As crianças pequenas, elas têm uma agenda. Essa agenda funciona muito bem até o quinto ano. O professor vai lá, anota ou então cola naquela agenda e o pai tem que assinar aquela agenda. Ele assinando o pai, a mãe, o responsável, a professora, o professor já sabe que ele tem visto qual foi o recado. Isso, talvez, fosse importante voltar a fazer com alunos do ensino médio do fundamental. Por quê? Nós não mandamos as provas para casa. Geralmente, as escolas mandam com as notas, os boletins com as notas. E a gente pede para o pai assinar para que ele já tenha a ideia das notas. Para quando ele vir para a escola, ele já tenha essa informação. Porque isso agiliza todo o processo. E se acaso o pai não vier à reunião, ele já tem essa informação. Então, por que não voltar a usar essa agenda? De forma sistemática mesmo. Vai-se o bilhete, o pai assina, a mãe assina, o bilhete volta. Ah, mas aí o filho pode falsificar. Pode. Mas aí é uma outra problemática. A escola está fazendo a parte de mandar e o pai vai ficar atento que existe uma agenda. Ele também vai criar o hábito de consultar aquela agenda. Então, a escola, muitas vezes, acaba deixando o aluno de 11, 12 anos, a partir daí, muito solto. E são crianças que não têm ainda uma maturidade. Quando eles entram no ensino médio, eles estão realmente tendo uma maturidade maior. E aí, acredito que as escolas não tenham tanto controle. Mesmo que se faça a reunião, mesmo que se marque, os pais acabam deixando esses alunos mais à vontade, porque faz parte da formação. Mas os alunos do sexto ano ao nono ano são crianças. Estão entrando na adolescência. Eles precisam de um acompanhamento mais forte. Então, com essa informação numa agenda, seria muito interessante. Outra informação importante seriam os recados que vão para a sala dos professores. Muitos recados são de uma importância tão grande que eles não deveriam sair do quadro de aviso. Mas são tantos os avisos que não dá para não tirá-los. Então, talvez uma forma mais assertiva seria fazer um blog com todos esses recados para que eles fiquem virtual. Assim, o professor consegue ter acesso a tudo que aconteceu anteriormente. Então, se ele tem uma dúvida, que dia que foi a reunião de pais do mês passado, está lá no blog. Ele não vai precisar estar recorrendo apenas à sua memória, porque a memória pode falhar. Então, usar sim o quadro de avisos. O quadro de avisos no portão fica importante também. Os pais chegam para pegar as crianças, tem lá o quadro de aviso. Mas que tem um local, um blog pode ser, onde essas informações fiquem durante anos, que o pai possa recorrer. Olha, aconteceu isso em tal época, isso em tal época. E é uma forma que essas informações não sejam desvirtuadas ou transformadas em uma outra coisa. Quando o gestor perceber alguma situação de fofoca, alguma história mal resolvida entre professor e professor, professor aluno, pai aluno, pai professor, enfim, essas coisas precisam ser clareadas o mais rápido possível. Não deixar crescer esse tipo de mal entendido. Por quê? Comentando mal entendido no ônibus, ou no açougue, ou na padaria, daqui a pouco uma situação que parecia simples, vira um problema muito grande. E esse problema poderia ser resolvido simplesmente com uma conversa franca entre as pessoas envolvidas. É difícil tocar em assuntos conflituosos? Lógico que é difícil. Mas o mais importante é resolver. Para quê? Para que essa situação não vire uma fofoca e daqui a pouco a escola começa a ter uma má fama e que nem é real, nem é verdadeiro. Então, as informações são importantes. Combater o fake news, combater as mentiras, explicar de fato o que acontece, informar o que está acontecendo, tudo isso é importante. Olha que interessante. Às vezes tem uma viagem para uma das salas. O quarto ano A vai sair na quinta-feira. Se a informação chegar correta, todos os pais vão saber que o quarto ano A vai ter uma viagem. O pai do quarto ano B vai querer saber quando que vai a minha sala. Aí pode ser que vá, pode ser que não vá, mas é importante que o pai tenha acesso. Olha, a sala do seu filho, ela não vai, porque era para ele uma única classe. E aí foi sorteado, por exemplo, o quarto ano A. Então, o pai entende o que aconteceu. Ele não vai ficar com aquela ideia, mas por que a classe do meu filho não foi? Eles foram castigados? As crianças da outra classe é melhor do que a da minha? Então, esse tipo de situação, se não se deixar claro nas informações, começa a gerar conflitos de fato. E aí, esses comentários vão para a comunidade. Esses comentários vão para o bairro. E daqui a pouco, se tem uma ideia de que a outra classe não foi porque os alunos são indisciplinados, quando na realidade foi um sorteio e só poderia ir uma sala. Então, acredito que esses detalhes que o gestor precisa estar atento com todo tipo de informação dentro de uma escola. Tudo que se acontece dentro de uma escola, se puder ser de forma transparente, passando para a comunidade de forma clara, a comunidade com certeza vai devolver isso com muito respeito. É isso que o canal Alok se deixa hoje. Eu espero que você tenha gostado e esteja conosco nos próximos vídeos, para que o nosso canal possa crescer. Se inscreve e deixa seu comentário. E eu te aguardo então para um próximo vídeo. Até mais! E aí E aí